O que você quer da vida? Eu digo, ah, eu quero tudo, mas o meu principal norte da vida é a palavra. Eu não me importava de ser o neymaturoso, eu queria ser o neymaturoso. E a gente precisa assumir isso, que muitos homens não estão preparados para ser pai, mesmo quando são surpreendidos com a paternidade. Eu tenho um enorme amor com meu pai, mas esse amor foi descoberto tão tarde. Eu, o João Ides, que me conhece, eu sou feito dessa herança que me antecede. A gente tem que ouvir também o que se fala e a história de quem fala. Tem escravos que não reconhecem a sua condição e que não só não reconhecem a sua condição de escravos, como amam suas correntes. O exílio foi fruto de um instinto profundo de sobrevivência. Eu vivi a transformação da fama na infâmia. Esse elemento da fama também foi relaborado comigo, porque eu sabia o que eu queria da minha vida. Olá, eu sou o Paulo Azevedo e seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde à primeira parte do episódio 61 do Almasculina. Ao lado dos meus parceiros e parceiras neste espaço de resistência afetiva na podósfera, fizemos a ponte Brasil-Espanha para receber um convidado muito especial e conversamos sobre a relação com os pais, homofobia, desinformação e fake news, exílio, fama, BBB e muito mais. Vem com a gente. Mas antes, um rápido recado. Somente neste mês, Aurelo vai dar uma força para a comunidade Almasculina. Por isso, vai dobrar o valor dos apoios que a gente receber de novos apoiadores. Então, se você quer ajudar a seguirmos com este espaço de resistência afetiva na podósfera, participe da nossa campanha de financiamento coletivo, que dá acesso a benefícios exclusivos. Acesse aurelo.cc barra Almasculina e saiba mais. Hoje eu estou aqui direto de São Paulo para receber ele, que ele é muito chique, gente. Ele está lá na Espanha, em Barcelona. Seja muito bem-vindo ao Almasculina, Jean Wyllys. Ô, Paulo, eu que agradeço. Nossa, que recepção bacana, calorosa, cara. Que bom. Mas aqui a gente prepara a casa, o divã. Eu só não coloquei seus quadros aqui porque eu não soube ainda o link para poder fazer essa compra, sabe? Porque euro não vai dar para a gente agora. Eu falo para vocês, sim. Mas que bom. Obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui. Eu adorei o nome, Almasculina. O nome é maravilhoso. Obrigado, Paulo. Jean, querido, como é que você gostaria de se apresentar? Porque eu sei que você é um pouco arredio a elogios e reconhecimentos. Então, eu vou dar essa bola para você. Cara, eu vou me apresentar como um escritor baiano. Jornalista e escritor baiano. Ah, está muito pouco, Jean. Você vai me obrigar a isso, então? É isso, eu sou um escritor e professor baiano, né? Também a Lilia Schwarz foi talvez a pessoa que melhor definiu numa única expressão um pouco do que eu sou, né? Uma frase, uma expressão que sintetiza as muitas atuações que eu tenho. Ela usou a expressão intelectual público. Então, essa palavra talvez seja isso. Um intelectual público, alguém que não fica só na produção científica, mas atua politicamente, tem uma atuação política, porque tem muitos intelectuais que estão só na produção de conhecimento, escrevendo nos seus gabinetes, na universidade, fazendo uma produção só para a comunidade universitária. E no meu caso, não. A minha produção de conhecimento na academia sempre ultrapassou os muros da academia, foi para um ativismo político de verdade a partir disso, e um ativismo múltiplo, em que eu atuo não só por meio da palavra, mas atuo das maneiras mais inusitadas possíveis. A principal é a palavra, digamos assim. É a minha principal força de atuação, o meu principal instrumento de atuação. A palavra escrita ou a palavra oral, falada, os discursos e tal. Mas eu sou um artista visual, autodidato. Eu me expresso também pelas artes visuais. Uma arte visual que é menos preocupada, digamos assim, com a beleza pela beleza, que tenta colocar a beleza também como uma forma de atuação política. E aí, com os amigos, como eu sou um cara que sempre gostou de pessoas de teatro, os meus amigos sempre estiveram comprometidos com as artes vivas, ou com as artes do movimento, né? Teatro, dança, músicos. Eu sempre fui um cara muito amigo dessas pessoas e sempre tive poucos amigos escritores. Olha que coisa curiosa. Eu sou um escritor que tenho poucos amigos escritores e muito mais amigos das artes vivas. Então, eu também já fiz participação, assim, não como ator, mas, sei lá, a Rita Benedito me convidou um dia para recitar Castro Alves antes de ela cantar uma música no show dela, né? Eu já dirigi a Rita com a Jussara Silveira e a Tereza Cristina. Fizemos um trabalho lindo, antológico, que se chama Três Meninas do Brasil, que eu tive diretamente envolvido na concepção. Então, eu sou esse cara que atua. E as pessoas falam, ah, o que você quer da vida? Eu digo, ah, eu quero tudo, mas o meu principal norte da vida é a palavra. Então, eu sou esse cara, assim, livre, em primeiro lugar. Pronto. Gente, ele está muito humilde. Eu vou ter que partir aqui para o ataque, porque o pai do Zig, né, que é um cachorro, que já participou de várias entrevistas, vários podcasts, ele já está quase virando uma celebridade aí. Vai participar daqui a pouco. Daqui a pouco ele começa a participação dele nessa também. Na hora que ele participar, a Tarsila, que está aqui exausta com esse calor brasileiro de verão, também vai participar. De Alagoinhas, né, um lugar que eu tenho amigos lá também. Adoro o povo baiano, assim. Apesar do meu pai ser piauiense, minha mãe mineira, eu tenho uma relação com a Bahia muito forte também. Filho da lavadeira Dona Inalva e do pintor de automóveis, José Dias dos Santos, de onde ele puxou essa paixão pela música, de alguma maneira, e que também batizou esse filho por conta daquele famoso carro Aero Willis. É o quarto filho de sete, dividindo ali essa safra. Foi vencedor da edição do BBB de 2005, doutorando em Ciências Políticas pela Universidade de Barcelona. E, gente, essa pessoa inquieta, de uma retórica impecável, uma coragem que, assim, quando eu nascer de novo, eu espero passar por Alagoinhas para pegar um pouco. Foi um dos parlamentares mais atuantes do Brasil, sendo eleito duas vezes pelo povo, né, através de votação na internet. Um dos parlamentares mais importantes e atuantes da cena política brasileira e eleito pela revista britânica The Economist, como uma das 50 personalidades mais atuantes em termos de diversidade, ao lado de Barack Obama, a Malala, Bill Gates, Dalai Lama, né, um pessoal que, quem sabe, um dia a gente também vai ter aqui no O Masculina. Querido, a pergunta que eu sempre faço e adoro ouvir as histórias em torno dela, quais foram suas primeiras referências de masculinidades e quais marcas positivas e negativas você traz na sua personalidade dessas primeiras referências? Cara, a minha primeira referência de masculinidade foi a do meu pai. E foi uma referência que eu, durante muito tempo de minha vida, eu tomei como negativa. Eu já falei isso em muitas entrevistas, isso está escrito no meu livro, que será que foi o livro que eu publiquei em 2019. Em 2015, eu publiquei O Tempo Bom, Tempo Ruim, em que eu elaboro um pouco intelectualmente sobre essa relação, essa difícil relação dos homens gays com a figura paterna, né, e como isso vai marcar profundamente a identidade gay e marcar o desejo, inclusive, né, são marcas tão profundas que vão nortear, digamos assim, vão conformar a face do nosso desejo. Então, a primeira referência foi ele, que, curiosamente, eu tive muito conflito com essa referência por causa da minha homossexualidade, óbvio, porque durante muito tempo eu olhei essa figura com os olhos da minha mãe, aí uma coisa muito freudiana, um clássico freudiano, né, de que, assim, minha mãe tinha problemas com ele, óbvio, porque os problemas todos econômicos, eles eram um casal pobres, de pessoas semalfabetizadas, com muitos filhos, e, sobretudo, a carga da criação dos filhos recaía sobre ela, né, como filho é da mãe. Então, ela tinha a responsabilidade de cuidar dos filhos, de conseguir comida, então, assim, eu fui pobre, pobre mesmo, de passar fome. Minha mãe segurava essa responsabilidade, não que meu pai não tivesse total responsabilidade, mas eu acho hoje, olhando desde aqui, desde essa idade, 47 anos, olhando o retrovisor, depois de tudo que eu já vivi, conheci, li e aprendi, eu acho que meu pai, ele enfrentava todos os problemas que um homem negro enfrenta num país racista como o Brasil, de poucas oportunidades para os homens negros, e ele enfrentava as contradições de aspirar a lugares e coisas melhores sem poder, materialmente, alcançar esses lugares e coisas melhores. Então, meu pai tinha uma alma de artista, provavelmente, ele sonhava, ou dentro dele ali, com ele mesmo, ele sonhava em ser artista. Meu pai gostava da boemia, da noite, então eu entendo que ele talvez não estivesse preparado para ser pai. E a gente precisa assumir isso, que muitos homens não estão preparados para ser pai, mesmo quando são surpreendidos com a paternidade, seja dentro de um casamento, seja apenas uma relação. Como muitas mulheres não estão preparadas para ser mães também, e são obrigadas à maternidade. E por isso que eu sou tão a favor do direito de escolha, enfim, eu olhava muito pelos olhos da minha mãe, então o sofrimento dela, as queixas dela, eu absorvia. E eu tenho um irmão que a gente tem quase a mesma idade, quer dizer, eu sou menos de um ano mais velho que ele. Ou seja, minha mãe teve um momento que ela tinha dois bebês. E claro, todo instinto de sobrevivência, esse aspecto animal que a gente conserva, óbvio que a tendência é cuidar do mais novo, da cria mais indefesa, mais nova, e tudo ir para ela. Então eu, que era o anterior, fui desmamado muito mais cedo do que deveria. E claro, tudo isso foi tendo um impacto na minha vida, na minha relação com essa figura. Eu vi a minha mãe se queixar muito do meu pai, portanto, eu amava essa mulher e queria, de alguma maneira, também fazê-la feliz. E nisso, eu fui absorvendo muito do olhar dela sobre o meu pai. E claro, meu próprio pai estabelecia conflitos comigo por uma homossexualidade que também começou a aparecer, assim como a heterossexualidade, a homossexualidade ela aparece na hora que tem que aparecer e da mesma maneira que uma criança hétero é uma criança hétero e expressa a sua orientação sexual muito cedo, nós gays também expressamos nossa orientação cedo. A diferença é que nós gays lésbicas expressamos nossa orientação num mundo que reprime desde sempre e desde o princípio na mais tenra infância essa orientação. Meu pai tinha conflitos com o fato de ter esse filho que era eu, um filho gay com tudo que uma criança gay traz de constrangimento e eu não estou dizendo que necessariamente é um constrangimento, mas é lido como um constrangimento. Aquela criança que não gosta de futebol, não se identifica com as coisas de menino, não é uma pessoa trans, eu digo, não estou falando das pessoas trans, estou falando de nós gays e lésbicas, que não nos identificamos com as coisas, com as performances de gênero que a sociedade coloca para o sexo biológico que nascemos e que por isso somos muito reprimidos, mas tem infância, então você pega uma boneca, segura o boneco e a pessoa já diz não, deixa sair isso, não é coisa de menino, você está com as meninas e lhe apartam dali e dizem assim, não, vá ficar com os meninos. Essas pequenas violências que nós gays e lésbicas vamos sofrendo, as pessoas trans também sofrem isso desde muito cedo. E aí a segunda masculinidade com a qual eu tive, que foi a minha, digamos, outra referência de masculinidade, era o oposto disso, que era o Neymato Grosso, ou seja, eu era chamado de Neymato Grosso como um insulto. O Ney estava fazendo sucesso nos anos 70, no final dos anos 70, nasci no meado dos anos 70, então quando eu tinha, sei lá, cinco anos, quatro, cinco anos, começamos nos anos 80, o Ney era uma estrela e aí ele era o viado público, ele era o gay, inclusive um tipo de performance de homem gay que a ditadura e também essa moralidade de classe média meio que aceitava, porque o Ney estava dentro desse lugar do entretenimento, que mexia com a libido de todo mundo daquela maneira performática, andrógina, que não se assumia masculino, de essa masculinidade, digamos assim, mais clichê, estereotipada, mas não era mulher, não se vestia de mulher, então era uma ambiguidade, como eu gostava de música desde criança e tinha essa inclinação para as artes que começou muito cedo na minha vida, a questão do desenho, de desenhar, comecei a desenhar muito cedo e desenhar com um talento que, sei lá, as pessoas falavam como, como é que esse menino desenha assim? Até participação nas brincadeiras das minhas irmãs, a minha irmã Josiane, que eu amo, eu amo as duas, claro, mas eu digo, eu falo dela porque Josiane era mais próxima de mim, nasceram três mulheres, a minha terceira irmã morreu, e essa minha segunda irmã Josiane era mais próxima de mim. Da maneira dela, ela não elaborava sobre a questão da homossexualidade, mas ela intuitivamente, ela sabia que eu era diferente e ela me abraçou e me protegeu e me incluiu nas brincadeiras dela. Então, quando ela brincava de desfile de moda, de desfile de miss, essas coisas, que era uma brincadeira, eu era atração musical. ou seja... E é curioso você trazer uma atração musical que já foi citada aqui no Almasculina no ano passado pelo Marcelo Rubens Paiva como uma referência aos sexos molhados, ao contrário do Zicro Kretz, que também foi super referência na época, mas tinha essa percepção da ditadura, né? Parece que o Nembato Grosso continua sendo um referencial muito forte para muita gente, né? Menino, para mim, ele foi total. E aí, aí tinha aquelas brincadeiras de bairro, assim. E tinha um sujeito que chamava Seu Novo. Eu morava na Baixa da Candeia, uma periferia que descia, chamava Baixa da Candeia porque descia mesmo, assim. Em vez de subir o morro, a gente descia. Mais abaixo, tinha Baixa do Corte. Imagina, a periferia de Alagoinhas, não tinha esgotamento sanitário, era uma coisa meio rural ainda, umas características meio rurais, mas Seu Novo tinha um lugar que era, não sei se era uma boate que a gente podia chamar aquilo, mas era um lugar em que os pobres iam se divertir no fim de semana, certo? Então, tinha bilhar, sinuca, tinha essas coisas todas. E Seu Novo promovia umas gincanas. E nessas gincanas que ele promovia no fim de semana, eu fui lá, menino, participar da gincana. Um dos desafios era cantar uma música. Eu cantei Thelma, eu não sou gay. Olha como eu já era corajosa, bicha, era muito corajosa, desde criança. Eu cantei essa música, Thelma, eu não sou gay, e venci a gincana, e meu primeiro prêmio da vida, antes do prêmio de um milhão do Big Brother, foi um sabonete, um sabonete com a bolívia, que era o prêmio da gincana, cara. Então, o Ney foi muito referência. E veja a coisa do desafio que eu já estabeleci aí. Tudo aí, de uma maneira não consciente politicamente, mas inconscientemente, como eu já estava encarnando a identidade que era um insulto. Então, as pessoas me chamavam de Mato Grosso para me chamar, na verdade, de viado. Mas tinha uma ingenuidade aí, nesse momento, que te preservava dessas violências, essa falta de consciência? Não tinha uma ingenuidade porque eu sabia que era uma violência. Eu soube desde cedo que era uma violência, desde o primeiro insulto, aos seis anos. O que eu posso dizer é que a resistência era uma resistência inconsciente. O fato de eu escolher a música do Ney para cantar na gincana quando eu era insultado de Ney Mato Grosso era dizer para aquelas pessoas que eu não me importava de ser o Ney Mato Grosso, que eu queria ser o Ney Mato Grosso. Ou seja, que elas me xingavam de Ney Mato Grosso, mas não era para mim um xingamento porque eu queria ser o Ney Mato Grosso. E ele sabe disso já? Ele sabe, eu já contei para ele. Que maravilha. Eu já contei para ele e olha que coisa curiosa, como as coisas vão se ligando, né? Fiz um desenho lindo sobre ele, assim, com um fundo negro, assim, todo feito em carvão branco e pastel branco, assim, ele imponente, com aquele corpo dele incrível, a máscara branca nos secos e molhados. E eu fiz uma homenagem mesmo a esse cara que foi a figura, assim, digamos, o contraponto ao tipo de masculinidade tóxica que meu pai representava. Embora meu pai representasse essa masculinidade tóxica que ele herdou e que ele herdou mais ainda porque, para os homens negros, essa coisa de ser macho era muito mais, era uma exigência muito maior e, de alguma maneira, a comunidade preta, mestiça, masculina, também usava isso como um trunfo, assim, contra os homens brancos mais educados. Então, os homens brancos mais educados acabavam ganhando ares. A educação estava associada a um lado feminino, a cultura feminina. Então, os homens brancos educados eram meio que também chamados de afeminados, de aviadados pelos homens pretos e mestiços. Então, era meio um trunfo dos homens pretos e mestiços, essa coisa da masculinidade, né? Então, negão não era viado, de jeito nenhum, tipo assim. Tem essa ambiguidade também. Então, o Ney foi esse contraponto à figura do meu pai. E meu pai, só depois que, mais velho, é que eu fui elaborar que, na verdade, esse homem marcou profundamente a minha vida, não só na rejeição daquilo que eu não gostava dele, mas na afirmação daquilo que ele tinha de melhor. Ou seja, sim, porque eu herdei dele. Meu pai era um cara sedutor, carismático. As pessoas da rua adoravam ele, né? Ele era super popular. Ele era conhecido como Zé Tudo Certo, imagine. Daí você tira a figuraça, né? Meio balandrão, gostava do samba, ia pro samba, mandava soltar um lá maior pra mim, encantava. Então, ao mesmo tempo que eu rejeitei, assim, a figura dele, entrei em conflito com a figura dele, com tudo que ele havia de ruim nessa masculinidade, eu também assimilei, assim, até talvez com uma forma de superação e de ser o que ele sempre quis ser e não conseguiu, o que ele tinha de melhor. Isso eu acho muito legal, assim, porque se ele estivesse vivo, ele estaria muito orgulhoso. Ele viveu já pra sentir muito orgulho de mim. Quando ele morreu, eu já era jornalista. No ano que ele morreu, ele morreu em março de 2001, nesse mesmo ano, eu ganhei o prêmio Copene de Cultura e Arte e publiquei o meu primeiro livro e eu dediquei a ele o livro. Isso é muito sintomático. Eu dedicar a meu pai e dediquei mesmo porque ele foi um homem que sonhou esse lugar que eu acabei construindo pra ele. Por uma questão edípica, de concorrência com o meu próprio pai pelo amor da minha mãe e eu que fui ali tão apartado do amor dela tão cedo por causa do nascimento do meu outro irmão, eu busquei inconscientemente estar no lugar que ele queria. Todo o movimento da minha vida foi um pouco a afirmação desse lugar. Então, eu acho que ele estaria muito mais orgulhoso ainda do que ele já estava quando ele morreu. E o processo de adoecimento dele foi um processo pra nós dois foi muito difícil porque a gente teve que fazer essa reconciliação que foi uma reconciliação difícil pra ambos. Ele, no sentido de me pedir perdão por tudo que ele havia feito consciente ou inconsciente contra mim por causa da minha homossexualidade e eu, claro, por toda a rejeção que eu tive, a raiva que eu tive dele durante um tempo e que eu me fechei a parede de gelo que eu construí como forma de defesa. A gente teve que lidar com isso. No livro, eu lembro do momento mais difícil pra mim, ele, houve dois momentos assim, na relação com meu pai. Um foi quando eu tinha 10 anos, eu acho assim, tava na quarta série, 9, 10 anos, e como eu falava bem, recitava bem, eu fui o indicado da Escola Maria José Bastos, que era a escola pública que eu estudava, pra fazer parte de um coral, de um jogral na Associação Cultural Recreativa de Alagoins. E aí teve um ensaio, que era no lugar que eu nunca tinha ido, pra você ter uma ideia. Assim, eu não saía do âmbito do meu bairro, não ia no centro da cidade, pouquíssimas vezes eu ia no centro da cidade. Eu passei a ir ao centro da cidade quando eu comecei a vender algodão doce nas ruas, aí eu fui saindo do perímetro que eu morava e ir pro centro da cidade. Mas esse lugar eu não sabia onde era. E meu pai ficou de me levar lá, né? E ele me levou. Então, antes de chegar no lugar, ele me disse é ali o lugar. E tive vergonha de apresentar ele, de que ele fosse comigo até a porta do lugar. Porque os professores vissem que meu pai era aquele homem bêbado, talvez até mesmo eu tivesse vergonha e tivesse ali um racismo já, um racismo inconsciente porque ele tinha pele preta, né? E eu hesitei assim, eu vi que mexeu com ele aquela hesitação. E o segundo foi quando ele foi fazer o exame pro diagnóstico do câncer. Consegui uma vaga, podia pagar plano de saúde só pra um deles. E aí eu paguei pra minha mãe. E aí, pra meu azar, o azar dele, o azar nosso, foi ele que adoeceu. A gente ia ter recorrer ao hospital público que era essa coisa que a gente conhece, apesar dos avanços todos que o governo Lula construiu e só o governo Lula construiu, né? Fortaleceu o SUS, mas na época não era o governo Lula, era o governo Fernando Henrique Cardoso. Foi a primeira e única que eu dei uma carteirada na vida. Eu era jornalista, escrevia pro jornal Correio da Bahia e o assessor de imprensa do hospital Aristides Malteis, que era o hospital de referência do câncer, era meu amigo, trabalhava comigo no jornal. Dente de leite, o apelido, cobria esportes. Falei pra ele, Dente, meu pai tá mal, cara. Eu preciso pelo menos furar essa fila pro diagnóstico. E aí ele fez isso, agradeço a ele. E assim, eu falo isso pras pessoas com muito mal-estar, mas a verdade é que no desespero quando você vê um ente seu querido. E olha, eu era muito correto, eu nunca tinha usado essa coisa de ser jornalista pra nada. Mas nesse caso, eu sofreria muito se eu não tivesse tentado. E aí a gente foi de ônibus, né? Não tinha carro. E aí foi uma longa viagem. Nós dois, um do lado do outro. Aqueles dois homens, que tinham um vínculo genético, biológico, mas que eram tão distantes e tão estrangeiros. E foi uma longuíssima viagem, falta de assunto. E ali começou o nosso processo da conversa que a gente tinha que ter. Você é um cara super musical e vendo você falar do seu pai, eu tenho certeza que não só conecta com a minha história, com a história de muita gente, pra além da orientação sexual por conta desse silêncio dos homens. Que música que você cantaria pra ele hoje? Cara, eu cantaria pra uma música que eu sempre lembro dele, sempre, sempre, sempre. E é impossível cantar, você me emocionar, assim, que é a música que o Sidney Miller fez pro Jacob do Bandão, que é naquela mesa, que sempre, quando eu ouço e canto, eu lembro dele. Sempre. Eu sempre acho que naquela mesa tá faltando ele. Eu tenho um enorme amor pro meu pai, mas esse amor foi descoberto tão tarde, tão tarde, assim, que ficou com essa possibilidade, com essa potência do que poderia ter sido e não foi. E não sei se seria de outro jeito também, e eu sou o que sou porque foi desse jeito. Se não fosse, eu seria outra pessoa, ele também. Mas é a música que eu cantaria pra ele, que eu canto sempre, que eu não posso ouvir, que eu me derramo em lágrimas, como agora. Eu peço até desculpas. Mas é isso. Queria que tivesse sido diferente. Eu penso que se não fosse assim, também eu não seria quem era. E o bacana é que a gente se reconciliou. A gente, nesse processo, do nosso jeito, a gente se reconciliou e é isso que eu digo. Onde quer que ele esteja, hoje, pra mim que acredito, sim, que existe outra forma de conexão com o tempo, que não só é esse tempo que a gente tem aqui, onde quer que ele esteja, se é que sobra consciência e sobra memória nesse outro nível de relação com o tempo, se sobrou consciência e sobrou memória, ele tá muito orgulhoso, sabe? Ele tá muito, muito orgulhoso. Eu tenho certeza disso. Do que eu fiz na minha vida, das escolhas que eu fiz, né? De tudo. Assim, acho que ele estaria contente de eu ter também optado pela minha vida no momento mais agudo, que foi quando eu tive que sair pro exílio. Eu acho que ele diria também pra mim, saia, vá cuidar de você, vá cuidar um tempo de você, da sua vida. É isso. Essa música. Aqui não tem que pedir desculpa pra esse tipo de coisa, não. Aqui é o lugar pra isso, já, pelo amor de Deus. Eu também tô aqui todo emocionado, tenho a sorte de ter meus pais vivos, né? Meu pai, meu Zé, com 85, minha dona Nilza, também pedagoga, com 79. O Uau Masculina tem ajudado muito nesses anos. Entender e aceitar a história do meu pai, que também veio de uma situação muito difícil no interior do Piauí, e entender que muito do que ele é é resultado do que ele deu conta do legado dele, né? Dos reverenciais dele. E você me deu o gancho perfeito pra pergunta que o nosso convidado do último episódio, psicólogo e escritor, Alexandre Coimbra Amaral, mandou pra você. Jean, querido, muito prazer. Que honra estar aqui no Almasculina. Obrigado, Paulo, por essa oportunidade. Antes da minha pergunta, Jean, eu quero, olhando nos seus olhos, te abraçar. Um abraço que eu tenho vontade de te dar há muitos anos, mas sobretudo no dia em que você foi obrigado a dizer que você não ia tomar posse e que você foi impelido a construir uma vida no exílio. Então, a minha pergunta vai por aí. Enquanto você sente o meu abraço, enquanto você pode sentir a sua cabeça recostando nesse ombro aqui, eu quero te perguntar o que é que você precisou conhecer sobre você, descobrir, ou até mesmo inventar sobre você para você poder habitar fora do Brasil nessa condição de exílio. Porque eu imagino que é uma condição que exija da gente um renascimento às avessas, né? Uma mistura de luto, saudade, emoções desencontradas, né? Um transbordamento emocional contínuo e a necessidade premente do cotidiano continuar a acontecer e o presente e o futuro terem que ser constituídos enquanto tudo isso está acontecendo no coração. Então, eu tenho muita vontade de aprender com você. Acho que é uma oportunidade para todos nós que estamos te escutando aqui hoje, porque todos nós temos lugares de exílio dentro de nós, nas nossas vidas e nós sempre estamos possivelmente no exercício da necessidade dessa descoberta sobre nós. Então, essa é a minha pergunta para você. Muito obrigado, Paulo. Um beijo enorme, Jean. Que lindo, Paulo. Obrigado, Alexandre. Eu vou responder como se eu tivesse encostado no seu ombro com você me abraçando. O exílio, ele foi fruto de um instinto profundo, eu digo até um instinto animal de sobrevivência, de um animal ferido, que precisava sobreviver, que não podia continuar ali. Claro, mas o exílio, ao mesmo tempo que me garantiu essa sobrevivência, essa vida, me trouxe desafios muito grandes. Um deles foi, sobretudo depois da pandemia de Covid, que foi a articulação da minha cabeça, de todos os exílios que eu vivi na vida, da minha condição de exilado, desde sempre, que eu me entendo por gente, eu estou numa condição de exilado, de exilado de uma ordem, ordem heteronormativa, de uma ordem social, porque de uma exclusão que a pobreza traz, e aí veio a exclusão da língua, da paisagem, das amizades, e tudo isso foi muito difícil, muito difícil, e eu tive que aprender que eu também estava à borda do abismo, né? Que estar à borda do abismo é desesperador, porque quem já teve um abismo, uma altura, sabe a vertigem que dá quando você chega perto desse lugar. Uma vertigem tão louca que você paralisa de medo ou mesmo você vive uma atração, é uma relação louca. Então, eu tive que renascer, reencarnar mais uma vez, já me reencarnei muitas vezes dentro dessa mesma vida, eu tive que reencarnar uma outra vez. e essa reencarnação, ela me trouxe coisas muito legais. Se por um lado o exílio me afastou, tinha muita coisa boa que me constituía e me obrigou a viver essa ambiguidade, esse entre-lugar entre deixar de ser e nunca ser, porque eu deixei de ser brasileiro, deixei de ser, mas também nunca me tornei americano, espanhol, né? Então, você dá um salto e você, esse salto nunca termina, é uma viagem que não acaba. Mas nisso, nesse lugar aí, o anonimato foi tão vital pra mim, porque o anonimato, ele me permitiu lidar com pessoas que não tinham também qualquer expectativa a meu respeito, né? De fazer amigos que não esperavam de mim alguma coisa, né? Amigos que gostam de você pelo que você é, pelo que você apresenta, né? E eu explorei e venho explorando muito isso aqui, ou seja, eu sou amigo como antes, então um pouco do Jan de Alagoinhas e Salvador, ele foi recuperado, que eu era uma pessoa anônima, né? No caso de Salvador, só meu nome era conhecido como jornalista num papel no jornal e mesmo assim conhecido das pessoas que leem jornal. E isso me permitia ser uma pessoa que eu gosto de ser, que é uma pessoa amiga, sorridente, amável, essa atitude comum, de abertura comum. Então, as gassonetes, os gassões de cafés, os trabalhadores de loja, o lugar onde eu compro o meu material de desenho, eu me tornei amigo dessas pessoas e convivendo com elas e ouvindo, inclusive, de novo ao vivo, ao ter ouvido como é que os preconceitos políticos são encarnados nessas pessoas e ao mesmo tempo conciliar isso com as pessoas, a intelectualidade catalã com quem eu tenho relação também. Foi muito bom o anonimato, assim, não ser uma figura conhecida, porque eu vivi a transformação da fama na infâmia, que é um dos capítulos da minha tese de doutorado. Como é que se deu a transformação da fama na infâmia? Como é que isso foi urdido pelos mentirosos, pela extrema-direita? E por que a extrema-direita decidiu me atacar? Por que eu fui, dentre os políticos famosos, aquele que foi escolhido para ser convertido em uma pessoa infame, odiada? E, claro, as implicações disso não só para a comunidade, a própria comunidade que eu representava, mas para mim, como indivíduo, como pessoa. Muita gente fala desse processo como se eu fosse só uma imagem bidimensional numa fotografia ou num programa de televisão. Eu sou uma pessoa, um ser humano e a infâmia tem uma implicação horrível, a mentira, não não poder lutar contra a mentira ou a mentira contagiosa como uma peste que vai contagiando todas as pessoas, inclusive quem não deveria contagiar, que é um processo parecido com o da Covid e com todas as epidemias. E não por acaso a epidemia de Covid também virou no Brasil uma epidemia de mentira feita por essas mesmas pessoas. Então é isso, cara. Foi isso que eu aprendi sobre mim mesmo e eu tenho aprendido cada vez mais sobre mim num processo de alta análise e análise, de encarar que eu não tinha que lidar sozinho com isso. Então a busca de um terapeuta, terapeuta que não fosse só psicanalista, que fizesse abordagem só do ponto de vista psicanalítico, mas do ponto de vista psiquiátrico também, porque foi muito duro para mim encarar o exílio e a Covid juntos, os dois fenômenos juntos, sozinho na Nova Inglaterra, naquele frio de menos de 17 graus. Foi desesperador, a solidão, ela teve um peso muito grande e aí eu busquei de todas as formas resistir a isso, não sucumbir, não ser atraído para o abismo, me afastar da borda, tirar esse parasita da solidão, parasita da ansiedade de mim. E aí as artes plásticas, a dedicação às artes visuais foi, para além de uma nova forma de comunicação e de exploração de um talento que eu tenho, foi também um movimento terapêutico, de terapia ocupacional e de entendimento de mim e do mundo. Por isso que eu digo que essa arte que eu produzo, ela é uma arte que não é a beleza, embora eu ache que nenhum artista, mesmo os que se dedicaram só a pintar o belo, como Kandinsky, sem querer me comparar a ele. Mesmo o artista mais estético dos artistas, todos eles têm uma dimensão política ali e estão falando no fundo de si e pintando o mundo que eles gostariam de pintar, o mundo que eles gostariam que existisse. Então a minha arte está muito, de uma maneira talvez mais claramente política, porque eu sou um homem político, eu sou um animal político para citar Aristóteles. Eu sou esse animal, então por isso talvez essa arte esteja mais é evidentemente política, mas todos eles também são, todos os outros artistas. Conhecendo sua história, eu jamais teria o fôlego e a estrutura para dar conta do que você deu e ainda dá, porque a vida continua ativa. E aí você falou de fama e de anonimato, dois caminhos que você trilhou na sua vida e você participou e venceu em 2005 do BBB, que hoje, muito mais pautado no ódio, no cancelamento e na ansiedade, a gente quer ver quem vai cair, e não aquelas pessoas que a gente vai se identificar. E aí eu queria saber o que mais salta aos seus olhos daquele momento em que você foi votado pela maioria da população brasileira. O que mudou daquele 2005, quando o Brasil te elegeu vencedor daquele programa, para hoje, nas pautas das masculinidades e como você percebe essa diferença no tratamento desses assuntos em relação ao Brasil e à Europa? Até a minha edição, eu diria, ou talvez até a sétima edição, as pessoas se inscreviam no Big Brother pelo dinheiro, a grande maioria até ali pela fama, porque eram pessoas que estavam ligadas a atividades em que a fama é um componente. Então, modelos, aspirantes às artes, mas até aquele momento, como o programa era um programa de pessoas em confinamento, e os conflitos que nasciam desse confinamento, era um programa de pessoas que viviam aquele confinamento, aquelas relações e eram observadas naquelas relações, a própria direção do programa e os editores, os criadores do programa no Brasil buscavam apagar esse componente da busca pela fama. Então, por exemplo, André Gabé, quando fez o Big Brother, ele era um cantor, ele já era um cantor e ele acreditou que indo lá ele ia impulsionar a carreira dele e as modelos. Mas a Sida, por exemplo, que ganhou, ela não pretendia, ela estava ali pela grana, o Domini estava ali pela grana. Então, nesse momento, o programa tinha esse aspecto que a própria produção eliminava esse componente de busca pela fama para que as pessoas desfrutassem o entretenimento de ver pessoas comuns dentro de uma casa convivendo com seus conflitos. Então, eu, ao contrário das pessoas que buscavam a fama e buscavam o dinheiro, eu buscava um entendimento, uma curiosidade acadêmica. O que me fazia diferente de tudo que já havia aparecido no Big Brother. E essa diferença, eu estar ali em busca desse entendimento, dessa curiosidade, que era uma curiosidade acadêmica, jornalística, não querer o dinheiro, porque eu não fui lá pelo dinheiro, nem necessariamente querer a fama, porque eu sempre me imaginei um escritor conhecido como tipo o Rubem Fonseca, alguém que nem sabia quem era a imagem da cara do Rubem Fonseca, mas o nome sim. Eu queria ser um escritor que as pessoas sentassem em um ônibus e alguém abrisse meu livro do meu lado sem saber quem eu era. E eu perguntasse, ah, você está gostando do livro? E a pessoa me dissesse, ah, é uma merda esse escritor. Ou dissesse, não, entendeu? Eu sempre fui essa pessoa que sempre quis ser um nome conhecido, não um rosto conhecido. Minha participação, ela foi tão sui gêneris que ela acabou marcando a história do programa, mudando o rumo da minha vida completamente. Foi o caminho mais difícil para eu chegar nesse lugar que eu sempre quis ocupar. Claro, eu sou um rosto conhecido e a fama continua em mim. Ou seja, eu não vou deixar, eu já sou bem resolvido com isso. Não vou voltar para o anonimato. Aqui eu voltei porque as pessoas pouco me conhecem. Embora, por exemplo, assim que eu cheguei para fora, houve tentativa que eu fosse para os programas de televisão e tal, dar entrevista, eu sempre evitei, sempre busquei dar entrevista para jornais impressos em que eu não aparecesse e tal. Bom, enfim. Aqui, aqui, quando eu digo que eu fui no exílio. No Brasil, eu não tenho jeito, eu vou continuar famoso. Mas esse elemento da fama também foi relaborado por mim porque eu sabia o que eu queria da minha vida. A partir do momento que eu venci, eu decidi, olha, não, não é a minha vida privada, não é o prato que eu como, não é a pessoa que eu namoro, não é onde eu viajo, não é para onde eu vou, não são os programas de fofoca, não é isso que eu quero da minha vida, não é desse círculo que eu quero participar. Eu quero recuperar o que eu sempre fui, onde eu sempre estive. E aí foi um duro trabalho reconciliar esses dois aspectos da minha vida, transformá-lo num só e seguir. E foi justamente o momento que eu me candidatei, que eu vou para a política representativa e que tem um êxito na combinação dessas duas coisas, né? Eu tive um êxito. Como eu já disse, depois ele foi destruído, ele não foi destruído, ou tentaram destruir com a campanha de difamação, as ameaças de morte, enfim, essa história que todo mundo conhece. Então eu acho que de lá para cá eu não vi mais o programa, o Big Brother. Muito pouco, mesmo quando eu estava no Brasil, eu acho que eu vi até a sétima edição, que foi a edição do Alemão. Depois eu não vi mais, assim, não tinha tempo, era muito trabalho, eu estava dedicado a muitas outras coisas e eu tinha que escolher. Mas acompanhava, claro, pelas pessoas que acompanham. E depois, aqui eu acompanho pelas mídias sociais, porque eu não roda o Globoplay, mas as mídias sociais acompanham o Big Brother. Tem quatro narrativas, eu acho. Tem a narrativa da imprensa que cobre, a narrativa dos fandoms do Big Brother e dos participantes, a narrativa e a imprensa a interação com os perfis nas mídias sociais e a narrativa de cada um dos participantes. Então, eu acho que de lá para cá o programa, não sei se de uma maneira feliz ou infeliz, os produtores entenderam a lógica das plataformas de comunicação e como as plataformas de comunicação extraem a sua receita publicitária da exploração dos baixos afetos, do ódio, do ressentimento, da inveja. Então, o Facebook, o Twitter, o Instagram parasitam e exploram os corpos e a audiência a partir dos baixos afetos. Desde a ansiedade, que é o caso do Instagram, a ansiedade por parecer bem, por estar bonito, por estar com o melhor corpo, pelo aplauso, e o TikTok, de você ser engraçado, você ser amado, você ter a melhor sacada, você viralizar a partir da maior bobagem, até o Twitter, que é uma rede mais dedicada para as questões políticas, também é uma rede que tem sucesso muito na frase cortante, no deboche que desconstrói, ou seja, os baixos afetos. E ao entender isso, o programa mudou o seu perfil e o programa, ao mudar o perfil, chegou talvez na utopia criada por George Orwell em 1984. O livro que, sei lá, 99% da audição B.B. Brother não sabe que é a fonte do programa, né? capaz de perguntar a alguém desses fandoms quem é o George Orwell e eles vão perguntar de que edição foi esse cara, qual é a edição que ele participou ou de que país ele é, da edição de que país. Ele foi cancelado em qual temporada, né? Ele foi cancelado em qual temporada, exatamente. Então, a distopia que o George Orwell imagina, eu acho que agora o programa no Brasil chegou nesse lugar. As pessoas, os participantes lá dentro, eles não estão preocupados com convivência, né? Eles não fazem daquilo uma colônia de férias como eu, a Grazi, o Alain, todos fizemos, em que a gente se divertia de estar na casa, em que a gente se comprasia conosco. E os conflitos que surgiam, surgiam dessa convivência que era sempre harmoniosa. Ou seja, era uma preocupação, aí muitos podem dizer medíocre, é, era medíocre. Porque se torna medíocre você conviver três meses com as mesmas pessoas, mas aí surge tanta coisa dali desse conflito, bacana, e a gente tinha um gosto de estar ali. Todos nós sabíamos que a gente ia sair dali, enfim, tinha uma perspectiva de amizade, de ficar amigos no futuro, aquela coisa. Tudo isso acabou. As pessoas agora, elas sabem que estão permanentemente julgadas por um fandom aqui fora. Elas têm uma equipe aqui fora, né? Exato. Por torcidas organizadas como numa arena romana. E que eles estão postos ali pra se destruírem. E aí uma preocupação demasiada com a fala, com a performance. Tudo é muito performático. O programa, então, ao longo desse tempo criou uma gramática e as pessoas são performáticas. E ao mesmo tempo, desesperadamente, a equipe tenta arrancar a realidade das pessoas, arrancar espontaneidade. E aí a busca de espontaneidade é criar provas cada vez mais mirabolantes, é criar essas intervenções de fora que podem desarmar cada um deles e trazer uma verdade ali. As pessoas, elas estão mais agora nessa distopia, em que elas sabem que estão julgadas por um grande olho e esse olho é implacável contra elas, né? Isso não me agrada. De verdade, não me agrada, não acho que isso perde, eu acho, no aspecto de entretenimento mais saudável, digamos assim, mais prazeroso, menos deletério e entra nesse entretenimento raivoso, movido pelo ódio, movido pela vontade de destruir o outro. Então, são fandoms que se enfrentam da maneira mais agressiva possível e aí vão como vespas em cima das pessoas que fazem pequenos comentários, as pessoas são transformadas da noite pro dia numa referência, numa fada sensata e aí o outro é transformado na figura mais odiosa e eu vejo tudo isso com uma certa distância, com um certo tédio até, né? Lugares Comuns com o psicanalista, professor e escritor Christian Dunker. Estamos no ano eleitoral e nesse contexto domina muito o protagonismo dos homens brancos, héteros, ricos, cisgêneros, etc., num país tão diverso e ao mesmo tempo tão desigual quanto o nosso. Qual é e qual que deveria ser o papel dos homens nesse momento chave do país? E eu queria saber também como é que aparece esse complexo fálico que muitas vezes escancara essa necropolítica. Vou te dar uma resposta baseada na minha solução pessoal para essa equação que já discuti com o Cida Bento, já discuti com várias lideranças por que isso acontece, como parece que houve um avanço substancial da ocupação do espaço expressivo que não se fez acompanhar a ocupação do espaço representativo. Então, nas últimas eleições o avanço de mulheres negras nas câmaras de representação foi muito pequeno. Foi inaceitável, eu diria, para o conjunto da discussão. Então, se quer a minha opinião, eu apoiei o A Juntas, que é um coletivo de mulheres negras do PSOL, e eu diria assim, você, homem branco, quer fazer alguma coisa? Vote em mulheres negras. ponto, e acabou. Ah, mas pode ser direita? Pode ser direita. Pode ser liberal? Pode ser liberal. Se não tem, então força para o partido que produza. Vá lá atrás dos 72 horas, que vai mostrar para você como é que são distribuídas as verbas dentro dos partidos, e vamos ver como é que as verbas para as portas de campanha, a gente vai ver como as mulheres negras estão lá em último lugar na tabela, vamos ver um índice de assassinatos, coerções, uso de mulheres na política como laranjas, mulheres negras estão no fim da fila. Me parece assim uma reversão que essa pode ser feita e talvez ela deva ser feita mais rapidamente até para a gente poder depois conversar melhor, porque a diferença histórica é muito grande. ela não é proporcional à que a gente vai ter entre outros grupos. Você falando de mulheres negras é inevitável pensar na Marielle, que quando faz barulho incomoda e estamos aí até hoje sem a solução de um caso anos depois. Então, mas mesmo com um caso assintoso como esse, a gente não confia que a gente pode ter uma representação que faça reparação disso, que conserte. Eu aqui de novo falando como terapeuta, eu quero ver a coisa solucionar, melhorar mesmo. Que caroço de angúcia! Você que voltou a se filiar ao PT foi tido como um dos melhores deputados federais do Brasil por duas vezes. Hoje você pesquisa no seu doutoramento desinformação e mentiras, que é o nome real de fake news, que parece uma coisa mais... A gente adora esse colonialismo nosso presente até hoje, a gente chama de fake news, que é uma coisa muito mais chique, menos grave, e você foi uma das principais vítimas desse crime, impetrado principalmente por parte do gabinete do ódio que usa a máquina pública para desinformação e violência. Eu queria perguntar para você, é quase uma provocação, tá, Jean? Quais são as principais fake news que a gente sustenta até hoje sobre as masculinidades e qual que deveria ser o papel dos homens para a mudança e reconstrução do país no ano eleitoral? Uau, essa é uma provocação, porque eu acho que a gente tem que fazer uma distinção conceitual, né? Eu acho que existe assim, um conjunto de dispositivos para usar a expressão de Michel Foucault ou de aparatos conceituais que conformam, no sentido de conformar mesmo, a sociedade da dominação masculina. Essa expressão não é minha, é uma expressão do Pierre Bourdieu, que dá título a um livro dele. Ele foi muito criticado por feministas, por algumas intelectuais feministas, por escrever, por ter escrito esse livro como se ele não tivesse, não pudesse, desde o lugar de homem, hétero, branco, ele pudesse pensar essa dominação masculina e eu discordo da crítica feminista a ele, porque a crítica à sociedade da dominação masculina não deve vir só de fora e das suas vítimas, mas pode vir também de quem perpetra e participa dos privilégios. Então, ele deu uma grande contribuição. Nós temos esses aparatos, esses dispositivos que reafirmam uma masculinidade que é reproduzida, né? E tenta ser o modelo de masculinidade imposto aos homens. Então, essa questão do reprodutor, né? O homem nasce para fazer filho no mundo, para deixar um filho, deixar um herdeiro, né? Deixar um patrimônio e aí patrimônio tem a ver com pátria, tem a ver com patriarcado. Nessa questão reprodutora do patrimônio da propriedade tem que ser transferida ao herdeiro, vem o controle sobre os corpos das mulheres, ou seja, o cara precisa ter a segurança de que aquele filho é dele, porque senão o patrimônio não vai ser transferido para ele, inclusive o patrimônio tem que ter certeza que o patrimônio genético é meu para o patrimônio material. Aí, uma sociedade que se estrutura sob o controle dos corpos das mulheres, da sua sexualidade, a sexualidade delas, da conversão delas em reprodutoras, meramente, aí decorrente disso vem todas as injunções, todos os controles e violências contra os desertores desse sistema da dominação masculina. Então, os gays, assumidos ou não, os bissexuais, são os desertores patrulhados, policiados, por esse sistema o tempo inteiro. Aí vem uma performance de gênero, que é essa coisa da virilidade, a virilidade que é conservada, que tem a ver com as fraternidades masculinas, as forças armadas, que durante muito tempo foram espaços exclusivos de homens, a inserção de mulheres na forças das forças armadas é uma coisa muito, muito recente, ainda assim, muito problemática, com dificuldades das mulheres de ascender nos cargos dentro dessas sociabilidades masculinas, os internatos, os monastérios, enfim. E aí, junto dessa afirmação da virilidade, primeiro da reprodutividade, o cara tem que ser um reprodutor, se um homem não faz filho, já desce um degrau, né? Pois essa performatividade que separa o que é de homem e de mulher, e por um jeito, uma virilidade que se opõe contra uma feminilidade, uma fragilidade, toda uma narrativa, uma construção do sexo biológico feminino com a ideia de fragilidade e, portanto, de proteção. Então, isso vai se impondo nas sociedades patriarcais com o capitalismo, com a emergência do capitalismo, quando ele emerge como um modo de produção que sucede ao feudalismo, ao ancien, a rejã, para usar a expressão francesa, e toda a sociedade burguesa. Isso volta a ser reafirmado no modelo de produção econômica. Essa é uma reprodução que tem a ver com tantos aspectos, Paulo, aspectos que fazem com que a sociedade, assim como o racismo, ela se inscreva profundamente, mas se inscreva, se inscreva profundamente nas almas, nas psiques, nas sujeitividades. Por isso que esse assunto é de extrema importância, porque ninguém está isento dessa influência. Por mais que você tenha esquerda, direita, whatever, o cérebro, a gente não conhece nada do nosso sistema psíquico, cerebral, ainda do tamanho que ele tem. É uma imagem que você vê durante o dia, você sonha à noite. Exato. É uma construção, né? Eu teria que entrar aqui numa filosofia do sujeito, que também é um pouco do que o Capulau falar, das fake news, da manipulação, de como é possível a mentira manipular os indivíduos, os sujeitos. Eu entro, claro, numa teoria do sujeito. O sujeito, essa pessoa que fala, eu, João Illes, que me conhece como João Illes, eu sou feito dessa herança que me antecede, de uma língua que eu falo e que nasceu antes de mim, que existe antes de mim, uma língua que carrega valores que eu desconhecia antes de nascer e que permanecem aí valores que vão sendo passados e repassados e reproduzidos e que está em todos nós. Então, os valores homofóbicos da língua estão dentro de mim, que sou homem gay. Os valores racistas da língua estão na fala das pessoas pretas, né? Os valores machistas e misóginos estão na fala das mulheres. Então, o trabalho de liberdade da gente, desse sistema, é um trabalho que não é só uma tarefa de fora, das pessoas que são homofóbicas, dos homens brancos, privilegiados e tal. É um trabalho nosso também das vítimas. Aí, por exemplo, é o Sérgio Camargo, diretor da Fundação Palmares, que é um cara que reproduz ali um sujeito de pele preta que reproduz todos os valores racistas e hierarquizantes das pessoas a partir da cor da pele. Isso problematiza também a autoridade do lugar de fala e tem que ser problematizado, né? Essa coisa de que, ah, eu tenho lugar de fala. Olha, o lugar de fala é importante, a experiência de cada indivíduo é importante, mas não basta, né? É preciso saber o que se fala também. E diferenciar lugar de fala de representatividade, né? Muitas vezes a pessoa, por ter determinadas características nessa interseccionalidade de classe, raça e gênero, não significa que ela tem propriedade. Não estou falando intelectualidade não, tá, gente? Para ficar bem claro isso. Não estou falando referencial bibliográfico. Não significa que ela tem autoridade. Exatamente. Há pessoas que querem fazer nascer uma autoridade per si que vem do fato de você ocupar determinados lugares de fala. E não é bem assim. A gente tem que ouvir também o que se fala e a história de quem fala. Isso é fundamental. E essa crítica é uma crítica que os movimentos identitários têm que incorporar. Porque tem muita gente aí falando desde um lugar que, sinceramente, não me representa. Embora ocupe a mesma comunidade, faça parte da mesma comunidade que eu faça, não me representa. Então, desculpa, não tem uma solidariedade per si por ocupar um lugar de fala. Cada vez mais a gente vai numa sociedade muito complexa e cada vez mais complexa a gente vai ter que combinar e pensar essas coisas todas. E o mais louco é que você vai vendo esse recurso sendo deturpado pelo fascismo que está assim, ah, então, vocês estão falando que é LGBT, vou botar um gay aqui, vou botar um negro na Fundação Palmares, vou botar uma mulher. E assim, não representa por si nada, né? E não é a primeira vez que isso acontece. O fascismo, ele não teria tanto sucesso se ele não encontrasse entre as suas vítimas aqueles que podem ser recrutados para passar pano sobre o trabalho sujo. Não é a primeira vez. Sempre que o fascismo triunfe, ele consegue recrutar entre vítimas esses soldados. A gente não pode esquecer que as SA, elas eram compostas de muitos gays que se prestaram a assediar, bater, coagir os judeus. Não precisa ir longe, né, Jean? Mas aqui no Brasil, a gente vive um sistema democrático, mas que negros, mulheres, LGBTs apoiaram algo que estava explícito e ninguém está surpreendido com a postura do atual presidente. Não vale essa desculpa. Não vale. Eu estou dando esse exemplo histórico para as pessoas saberem que isso não é de agora. Ou seja, não é a primeira vez que um fascista tem entre as suas próprias vítimas soldados, pessoas dispostas a estar do lado deles, né? Isso dali para uma outra conversa porque envolve esse mecanismo de subjetividade que eu estava falando, essa teoria do sujeito, essa ontologia do sujeito que emerge sob a violência e que incorpora os valores do opressor e que depois se reproduz, né? Alguém já disse isso não lembro quem, mas assim, a gente não teria a necessidade de libertar tanta gente se algumas pessoas reconhecerem. Essa é a sua condição de escravos. Tem escravos que não reconhecem a sua condição e que não só não reconhecem a sua condição de escravos como amam suas correntes e amam seus senhores. Então é muito difícil você libertar essa pessoa porque ela não só às vezes não reconhece a condição dela de que ela é escrava como ela ama as correntes e ama os seus senhores. E as correntes estão tão plurais e sofisticadas, né? Muito, muito. E sobretudo essas correntes internas, as correntes que dominam desde dentro, que são as mais difíceis de você romper, se livrar delas. E mesmo assim, olha que eu vou dizer que volta e meia tem corrente aí que você descobre que tem ainda, né? Sobretudo no caso de nós, essas minorias estigmatizadas com esses estigmas tão arraigados. Um dia eu estava em Harvard na universidade e me deu vontade de pintar a unha, né? E eu pintei a unha com uma amiga minha. Não, a Eduarda, minha amiga, estava pintando a unha. Eu falei, pinta a minha unha. E aí ela pintou a unha e eu olhei para a minha mão assim, me deu uma estranheza com a mão pintada. Eu falei, por que eu estou achando estranha a minha mão pintada? Por que não vou pintar? Que história é essa minha cabeça achar que mão pintada só combina a mão de mulher? Isso não é um dado da natureza, isso é um dado da cultura. Eu vou pintar a minha unha e pintei as unhas. E aí eu vi que eu tinha uma marra ali dentro ainda. Olha que loucura, uma bicha de carteirinha. Todo mundo sabendo que eu sou gay e eu com essa marra. Ou a coisa mesmo que entre os gays tem muito da dificuldade de um gay de se assumir passivo. Aí diz assim, ah não, porque eu sou ressátil, porque se disser que é só passivo, aí já dentro da própria comunidade gay já há uma hierarquia. Ah não, porque as bichas passivas estão um degrau abaixo, que é um pouco do resquício dessa misoginia e dessa relação com as mulheres, né? E aí você dizer, não, eu sou gay passivo. Ou versátil, porque eu sou versátil mesmo, eu sou versátil de verdade, assim, não é porque eu estou querendo que eu sou bicha, 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 eu poderia... E aliás, eu acho que eu sofro inclusive esse preconceito das pessoas acharem que eu sou bicha, 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 que necessariamente eu sou um gay passivo. Então tem todas essas coisas dentro da própria masculinidade gay que precisam ser trabalhadas, né? Ai, quantos rótulos, né? Que canseira, Jean, quantas caixinhas. Meu Deus do céu, o olhar externo interfere demais, né, gente? Em todos os sentidos, né? E não perca a segunda e última parte dessa conversa na próxima semana. Jean Wyllys fala sobre fama e anonimato, as influências da política atual nas masculinidades, violências e homofobia, além do nosso quadro Aspas e as dicas do Escuta Aqui. Siga as nossas redes sociais em Twitter e no Instagram arrobaalmasculina e participe do nosso canal no Telegram. Basta procurar o aplicativo por Almasculina ou acessar t.me barra Almasculina. Envie seus comentários por áudio ou texto, sugira convidados, participe das pautas, enfim, colabore para que possamos seguir refletindo, gerando ideias e abrindo diálogos sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. Também visite o nosso site e conheça todos os episódios na íntegra, além da transcrição do aspas, lugares comuns e as dicas do Escuta Aqui. Vai lá em www.almasculina.com.br E se você quer levar o conteúdo do Almasculina para a sua empresa ou evento, envie um e-mail para contato arrobaalmasculina.com.br Será um prazer compartilhar essa rica experiência que tem sido nossos encontros sobre autoconhecimento, diversidade, vulnerabilidade, entre tantos outros temas, sempre relacionados às masculinidades, para quem se identifica como homem ou convive com um. Colabore para manter o Almasculina no ar por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. Saiba mais no site www.almasculina.com.br E agradecemos muitíssimo a todos os nossos apoiadores, em especial Alexandre Valverde, Ana Maria de Lima Rodrigues, Ângela Mucida, Danilo Azevedo, Felipe José Nunes Rocha e Juliana Dias. Agradecemos também aos nossos convidados, Jean Willis e Christian Dunker e também Alexandre Coimbra Amaral, Juliana Mesquita e a todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. O Masculina é feito graças a Conrado Góes na trilha sonora original e mixagem arroba conza01 Vitor Vieira nas artes e fotos arroba Vitor Vieira fotografia Luísa Guimarães nas mídias sociais arroba luísa.fguimarães Glaura Santos arroba Glaura Santos e Soraya Azevedo arroba Alves de Azevedo Soraya na colaboração e eu Paula Azevedo na idealização roteiro edição e apresentação arroba Paula Azevedo oficial Esse podcast é realizado pela ConCultura Você que nos deu o prazer da sua companhia até aqui muitíssimo obrigado cuide-se vacine-se use a máscara e até semana que vem que vem a maiscara a maiscara a maiscara tenha